Essa é a Avenida Santa Maria, mais conhecida como Baixada da Morte. O movimento de veículos de passeio, caminhões e carretas aqui é intenso. A Avenida liga o bairro São Francisco ao bairro Goiá e é a principal rota usada porque está nas regiões Norte e Noroeste de Goiânia e vai para a BR-060 na saída para Aguapó. O problema aqui é que esse semáforo fica quase no final da Baixada. Muitos motoristas só percebem o equipamento quando está se aproximando dele. Muitas vezes não dá tempo de parar. E é aqui nesse ponto, no semáforo, que acontece o maior problema. Quando os motoqueiros, os motociclistas e os motoristas param aqui e veem as carretas lá de cima. É nessa hora aqui que muitos motoristas de caminhões não conseguem parar. É nessa hora que eles batem nas motos que ficam aqui. O movimento de veículos é intenso. Para quem está descendo lá do bairro São Francisco em direção aqui ao bairro Goiá. E olha só, os veículos passam em alta velocidade. A gente vai observar. O sinal vai fechar e olha só alguns caminhões. É nessa hora aqui, quando muitos não conseguem parar e as marcas de frenagens que a gente vê na pista, é nessa hora que o sinal fechou agora, muitos motoristas não conseguem reduzir a velocidade a tempo de esperar o sinal fechado. É nessa hora aqui que acontecem os problemas. Por sorte, o motorista desse caminhão baú conseguiu jogar o veículo para o canteiro central da avenida, evitando uma tragédia. O caminhão apresentou problemas nos freios e, desgovernado, iria bater nos carros e motos que estavam no semáforo. O motorista conseguiu evitar a tragédia, mas o caminhão capotou. Atravessou o canteiro e foi parar na pista contrária. Quem trafega por aqui vive com medo. Amigo, esse sinalero aqui dá problema para vocês? Uai, para a gente aqui, vou te contar, viu? Eles vêm descendo e caminhão carregado. Vocês param com medo aqui? Param com medo. Se tiver alguém na frente, é perigoso. Ah, doido. Mas o caminhão de nós carrega? Perigoso, né? Perigoso, perigoso. Do nada ele para, ele não dá um minuto inteiro. Então é perigoso para vocês esse fotossessor, essa lombada aqui? Estou. Eu passo aqui todos os dias. Quando vê, já fechou? Já fechou. E ele é 15 segundos só. E aí o caminhão que vem atrás pode bater em vocês? Muito. Aqui teve acidente aqui esses dias de um carro que bateu numa moto. Dona de uma loja de estofados, quase em frente ao semáforo, Maria Eliane vive assustada com as freadas e acidentes na avenida. Uma carretinha que se soltou do engate, por pouco não foi parar dentro da loja. Essas marcas aí são de quê? É uma carretinha que estava descendo, né? Engatada no carro, quebrou, o carro foi para lá, a carretinha parou aqui, cheia de ferro, sete metros de carretinha e tampou toda essa frente aqui. O motorista deve ter freado, a carretinha se soltou. Com certeza, quebrou. E bateu aqui? Bateu, o que segurou foi isso aqui. Bateu nessa barra de ferro? Bateu, furou, passou uma ponta para frente e ficou aqui parado um tempão até que o guincho veio e tirou. Já teve até um caminhão que entrou aqui na garagem? Teve, antes da gente teve, entrou aqui. Aqui você já viu muitos acidentes? Já, com morte já. E o que mais que você presencia aqui? Muitas treadas, muita imprudência, motoqueiro caindo, bicicleteiro caindo. O pessoal desce em alta velocidade, né? Com certeza, desce com muita velocidade. Em fevereiro de 2014, Vladimir Lopes Oliveira, de 29 anos, e a mulher dele, Antônia Dulce Mar Batista, de 27, foram atropelados e mortos quando estavam numa moto, parada no semáforo. Antônia estava grávida de quase oito meses. Um caminhão desgovernado descia a avenida, quando bateu na moto, que foi prensada numa carreta, que também estava parada. Antônia morreu na hora. O marido dela foi socorrido, mas morreu pouco tempo depois. Com o impacto, Antônia deu a luz ali mesmo na avenida. A criança sobreviveu. De 2014 pra cá, quase nada foi feito pelas autoridades de trânsito, para evitar tragédias como essa. Funcionário de um lava-jato em frente ao semáforo, Osmar já perdeu a conta de quantos acidentes presenciou no local. Diretamente tem acidente aí, nessa baixada aí. Você está bem do lado aqui, ouve muito barulho de freada, essas coisas? Ah, buzinado, freada, esbarrão aí, tem tudo aí, porque aí é muito perigoso essa baixada aí. Principalmente para quem vem de fora, dos outros estados, né? Então, na verdade, quem não conhece o local, acaba quando percebe, está em cima do semáforo. Ah, é, porque o semáforo, azar, tampa a visão dos motoristas, motoqueiros, passa aí, freio, os caminhões vêm e atupelam eles. Então, você já viu, inclusive, mortes aí, né? Já, já. Duas pessoas já veio a óbito aí, que eu já vi já. Agora, a solução, na sua opinião, seria o quê? Mudar o semáforo de lugar? O que poderia ser feito aí para tentar resolver esse problema? Ué, tem que mudar o semáforo, pôr mais placas de alerta para o pessoal que vai descendo. Para que você tenha noção do perigo, acompanhamos vários caminhões e carretas descendo a Avenida Santa Maria. Bom, nós vamos acompanhar esse caminhão aqui, bem do alto do bairro São Francisco, em direção à Avenida, em direção ao bairro Goiá. Vamos lá, as placas, aqui nesse ponto, 40 km por hora, né? Ele respeitou, o motorista respeitou aqui a velocidade. Isso porque tem um fotossensor bem aqui, ó. A partir daqui, eles começam, vamos tentar aproximar aqui e seguir mais ou menos na velocidade do caminhão. Os motoristas, eles descem, a placa já indica aqui 50 km por hora. E olha aí, ó, vamos tentar já descendo aqui. O semáforo está verde lá embaixo. Vamos acompanhar aqui esse caminhão. Ele aqui até que reduziu a velocidade. Mas a descida aqui... É bem íngreme. Então, olha aí, ó. Chegando aqui, ele seguiu a velocidade padrão. O problema é quando o sinal fecha. Quando o sinal fecha aqui, ó, muitos motoristas não conseguem frear a carreta do caminhão a tempo. É nessa hora que bate nos veículos e motos que estão parados aqui no sinaleiro. Então, nós vamos acompanhar um outro veículo pra gente ver se os motoristas estão respeitando a velocidade aqui na Avenida Santa Maria. Nesse caso aqui, o motorista respeitou a velocidade, parou certinho, mas poderia ter acontecido um problema se tivesse em alta velocidade. No início da Avenida, os motoristas respeitam a velocidade, mas depois começa a tensão na descida. Uma falha nos freios aqui pode resultar numa tragédia lá embaixo. Agora vamos seguir esse outro caminhão, a partir do mesmo ponto aqui do bairro de São Francisco. Eles reduzem a velocidade em função do fotossensor que tem bem aqui no início da Avenida. A partir daqui, os caminhões, as carretas ganham velocidade. E os motoristas acabam tendo problemas na hora de parar. Se não tivesse conseguido reduzir a velocidade, poderia até bater nos carros que estivessem à frente aqui do caminhão. No sentido contrário, não existe sinaleiro. Os motoristas abusam da velocidade na subida, na direção do bairro São Francisco. A gente está chegando agora a quase 60 por hora e olha só, tem carros em alta velocidade aqui na nossa frente. Não tem fotossensor para quem está indo do bairro Goiá em direção ao bairro São Francisco. E é justamente nesse cruzamento aqui, onde tem o semáforo, que vem provocando acidentes. Porque muitas pessoas vêm lá da região do bairro Goiá e entram aqui em direção à Cidade Verde, onde tem condomínios fechados e bairros nessa direção. Então é nesse momento aqui que a gente percebe. E olha aqui, dos dois sentidos, a velocidade é bem elevada, tanto para quem está subindo quanto descendo a Avenida Santa Maria. De acordo com pessoas que trafegam e moram na região, uma das saídas para reduzir os acidentes aqui seria aumentar o número de fotossensores para obrigar o motorista a reduzir a velocidade e tirar o semáforo que fica lá embaixo, fechando a entrada e saída do bairro lá e transferir aqui para a parte de cima, já na altura do bairro São Francisco. Isso porque assim evitaria que os motoristas, principalmente de caminhões pesados, tivessem que reduzir muito e até frear na hora que chegasse lá no semáforo. Quem passa ou mora, quem trabalha na região e já testemunhou muitos acidentes, eles acreditam que uma das formas então de acabar com as batidas e capotamentos aqui é tirar aquele semáforo lá de baixo e fechar a entrada do setor naquela região. Também é a conscientização das pessoas, dos motoristas, dos pedestres, ter mais faixa, isso aí que tem que ser precisando aí. O jeitado está perigoso? Muito perigoso. Obrigado. 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 Obrigado.